É ó, tem manhã roxando que também é de Caio Lema. Oficial. É, vai dar um salve aí, pô. Deixa eu ver aqui. Ô, Dio, como é que é teu nome, né? Diego. Diego, olha aí. É o Diego, é o Diego. Ô, Diego. É, vamos dar um salve aqui, tá pro Diego. Da onde é que é teu nome? É o Diego, eu vou lá pra Ailton também. Tá vendo, mas eu já sabia? Mas eu já sabia pra sorte. Tá lá em dois, pro Diego e pro Ailton. Beleza, então dá. Dá um salve aí, pô. O Diego e pro Ailton, né? Já sabia pra parte. Já sabia o chão, tá? Pode o quê? Pode o quê? Pode o quê? Mandar uma salve aí pro Diego e pro Ailton. Já sabia. Que o estado que acompanha nós lá, é nóis. É o que o Velocínio trancado da 50. Se dá bom. E ainda não dá bom dar dorado, é. Mudaram. Carregou um complemento, uma madeira e as caixas. Ele tava carregado de caixa, daí carregou a madeira pra São Paulo. Ele vai carregar em São Paulo sábado. Aí carregou a madeirinha ali, né? Descarregou ontem. No quarto, nos asos. Ceará de Curitiba. Ontem, né? No quarto. Aí carregou a madeirinha doido ali. Descarrega amanhã e carrega sábado. No máximo. Porto Alegre. Fala, meus amigos. Tamo aí no São Paulo já. Meu Deus do céu. Tá vazando diesel pra caramba. Lasco lá a gabina e passar uma borracha naquela mangueira. Pra mim até... Tá no meu 8, daí eu troco. Porque senão lascou. Pra acabar. Já viu o caminhão de diesel. E da Danina tá nem torto tudo, né? Já era, né? Oh, incomodação. Vamos fazer uma tirinha e passar ao redor dela. Pra ver se o barco vazar um pouco, pelo menos. Tá vazando demais, 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 demais. Hoje eu não tenho nenhuma faca. Tem sim. Tirar a camiseta. Então eu tive que dar uma camiseta pro pai ainda. Porque o cara falou que tava sem camiseta. Não sei o que, não sei o que. E ele vai carregar só amanhã. Aí eu também só tava com uma muda de roupa. Eu não posso sujar essa aqui. Senão não lascou, né? Fiquei sem camiseta também. Tu é doido. Vamos vasculhar a gabina. Pra ver o que que vai dar. Aí a mardita. Aí. Meu Deus do céu. Bom cara, agora amanhã eu cheguei em casa. Aí lavo o motor. Só bater uma água. Vai ficar zero. O diesel já tá tudo sujo mesmo. Tomara que pare um pouco. De vazar. Passando a borracha. Pelo menos eu cheguei no meio a oito. Troca essa mangueira aqui. Parar de incomodar essa coisinha. Tu é doido. É só B.O. É só B.O. É só B.O. B.O. em cima de B.O. Fiz uma gambiarra. Uma bolacha bem passada. Vamos olhar pra ver o que que vai dar. Se vai dar boa ou não. Tomara que dê, né? Ficar vazando um pouquinho não dá nada. É. A princípio é o motor. Tá bom. Tá bom tem em casa tá bom? Se tiventa não tem ai. Tem em casa assim também. Bora ver. Vamos ver como é que vai estar ali de serviço nº8, vamos do cara também ficar toda, toda cebosa, não tem massa de polícia, não ia passar minhas rodas, lavou de diesel, só tem umas topinhas aí, e aí, cagou tudo, não é uma coisa ou outra aí, então não, vendo o chassi aqui atrás, travou o caminhãozinho de diesel, é uma escola de vazar, ia ter feito isso ontem, mas aí, eu ia me atrasar demais pra chegar na entrega, é, deixei pra mal hoje, e olha o tanto de diesel que ficou naquela coisa lá pra tá pingando, vazar uns 20 ali aqui ó, vinha média, foi pra casa do badanho, agora baixar a linha aqui, tudo certo, gravazinha nova, vai para lá, aí ó, não me conformo com aquela badaninha daquele jeito, meu deus, carregado, vem dizer, durou uma latinha, 16 paletadinhas, o fardinho chega a chorar, e eu mais ainda pra amarrar isso tudo, aí, eu vou sofrer essa viagem, você tá doido, e olha o que é esse aqui, é diesel, tá vazando ainda, será, que desgraça, não faltava mais nada mesmo, vou fechar a cadeia aqui, tem um carro carregadinho, amarradinho, filé do boi, amarração assim, vou te contar né, você tá doido, ligar pra fazer um ar, que entregar a chave do banheiro, e tudo certo, gente gordo é foda, é uma trabalheira, pra acabar, vou entregar aí, e não ia levar até a chave embora, tia, olha aí, o caminhão tava, trago lá, trago lá, aí, a dança aí, uma vazação de óleo, ó, só que, eu tinha arrumado, e parou de pra acabar, sei lá da minha que tá vazando agora, é pra acabar, minha mãe tá no meia oito, pra, daí lá eu resolvo ser, se caso for a mangueira de novo, lá eu pego um pedaço de mangueira, lá com o Rafael, lá e, e arrumo daí, troca ali, ai ai ai, tem que tomar outro banho, né, tá na pênis, vamos ver, tomara que pare de vazar, puxar aí, tem que medir, e os guerreiros estão só por dar agora, né, finalzinho de tarde, tchau, obrigado, sextou. E aí